Interpol assume o caso do Poio Carvajal. Sua extradição é imediata e o futuro do Lula fica mais incerto. Também vamos falar sobre os seguidores do Bolsonaro serão investigados e perseguidos. Vai ser um ponto importante do nosso vídeo de hoje. E para o final também falaremos sobre Barroso. Tudo levando ao impeachment. Será se o Barroso está mais um passo do impeachment? Vamos falar sobre esses três assuntos importantes para que você entenda o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Você que está no nosso Facebook, bota nos grupos gigantes de Facebook. Vamos entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Se você quiser ajudar com o Pix, está aqui, vidagringapix.gmail.com Quem quiser ajudar esse trabalho independente que nós fazemos todos os dias. Vamos começar aqui, por que não, com a matéria dos seguidores do presidente Bolsonaro. Talvez seja a matéria mais importante para a sua pessoa, uma questão mais pessoal. O que acontece? Se você assiste nossas lives de seis da manhã, é onde você tem ali a verdade sendo falada. Nós não somos um canal de... não somos profetas do caos. Não aterrorizamos os nossos inscritos. Então, sempre quando há uma matéria, a gente para, a gente analisa. Nós pesquisamos o máximo para passar para você o que realmente está acontecendo. E foi exatamente o que nós fizemos hoje às seis da manhã. Enquanto as pessoas estavam desesperadas, pensando que iam ser caçadas, saindo dos canais do Bolsonaro, nós falamos para você. Não se preocupe, isso aí não é verdade. Então, o que acontece agora? Olha aí. PGR. Seguidores de Bolsonaro não são investigados. Só ele próprio. Pessoal, muitas das vezes a gente tem caído na armadilha do sistema. O sistema quer você estressado. O sistema quer você desesperado. O sistema quer você com medo. O sistema quer que você generalize todas as ações para que você tenha medo. Por exemplo, não tenha medo de criticar um político. Não tenha medo de criticar um juiz da Suprema Corte. Mas nós temos que fazer críticas e não ataques. O que nós temos que entender é que o sistema, ele tenta enganar as pessoas para ganhar capital político. E nós temos que entender o que nós podemos e não podemos fazer. Quando eles dizem, ah, qualquer pessoa que critica agora um deputado vai ser preso, não é verdade. Qualquer pessoa que ataca um deputado, qualquer pessoa que ataca um juiz, esse correrá um risco de ser preso. Então a gente tem que bolar a maneira certa de criticar. Vamos criticar, mas da maneira que hoje é permitida. Queira você ou não, temos que ter coerência. Então quando falaram, ensaiam em algumas matérias, e eu questionei nos grupos de WhatsApp, questionei os vários lados porque não fazia nenhum sentido. Então eu falava para as pessoas, olha, isso não faz nenhum sentido. Já tinham vários youtubers dizendo que está todo mundo sendo perseguido, que para você correr, fuja, esconde, sai dos canais de Bolsonaro, se esconde que vai ter... Nada disso. Então, eles estão investigando Bolsonaro, que é um absurdo. Eles estão querendo encontrar os vídeos ou vídeos de Bolsonaro que supostamente Bolsonaro tenha cometido algum tipo de crime. E eles estão investigando isso, eles querem esses conteúdos de vídeos apagados. E não querem, agora, claro, investigar você que é inscrito no canal do Bolsonaro. Como eu falei para você, muitos de nós, nós somos inscritos em canais de Bolsonaro, e canal do Lula. Eu não sou petista, mas eu preciso saber o que o Lula fala. Entendeu? Muitos de nós, por exemplo, nesse próprio vídeo, estou falando de três assuntos. Um, a perseguição dos seguidores de Bolsonaro. Dois, o impeachment do Barroso. E três, o mais importante, a Interpol, ela agora tem o Poio Carvajal em sua custódia, e sua extradição será iminente. Talvez você goste do que eu vou falar do Poio Carvajal, mas talvez não goste do que eu estou falando sobre os perseguidos. Então, se você der um joinha, você está dando joinha por quê? Você está dando joinha pelo que eu estou falando do Barroso? O joinha de tudo que eu estou falando? O joinha porque eu falei dos perseguidos bolsonaristas? Ou seja, o joinha não quer dizer nada. Então, não tem como eles investigarem e acharem, porque o Bolsonaro fez uma live de uma hora, estou dando um exemplo, e ele falou algumas coisas, e de uma hora, talvez ele tenha falado dois minutos de algo que eles dizem ser errado, como que ele vai saber que o meu joinha foi exatamente para aquilo? Absurdo total, mas nós vivemos no Brasil do absurdo, e eu entendo que você, às vezes, desespere. Por isso, seis da manhã, você não quer ouvir o que o Fábio vai falar sobre isso. E aí você vai ter uma resposta simples, baseada e coerente do que realmente está acontecendo. Então, vamos lá entender aqui mais uma vez. Após pedir dados de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais, o Ministério Público Federal esclarece que nenhum deles é investigado, apenas o ex-presidente. O caso se refere à publicação feita por Bolsonaro e, posteriormente, apagada, como ataques aos sistemas eleitorais, dois dias após os atos hoje de janeiro. Ou seja, eles querem um vídeo que Bolsonaro postou e depois apagou. Eles querem que a rede social dê esse vídeo e que eles vejam quantas vezes esses vídeos foram compartilhados e com quem. Então, você não será investigado, você não será caçado. Relaxa, fica tranquilo. O pedido feito pela Procuradoria Geral da República caiu como uma bomba no meio bolsonarista. O ex-presidente chegou a acusar a PGR de fazer monitoramento político de seus seguidores. Claro, porque o que foi espalhado por toda a mídia de esquerda, diga-se de passagem, a própria Metrópolis espalhou essa mentira. Eles falaram exatamente isso, que o bolsonarista estava sendo monitorado. Eu, você, todos que sigam o presidente Bolsonaro. E eu digo pra você, muita gente que segue o Bolsonaro não é bolsonarista. Então, a própria Metrópolis, eles criaram, espalharam essa interpretação errada, esse fake news, e agora eles dizem que Bolsonaro caiu no fake news. Pelo amor de Deus, ele quis espalhar. Responsável pela solicitação feita junto ao ministro Alexandre de Moraes, a subprocurador-geral da República, Carlos Federico, explicou a coluna objetivo da medida. Só tem um investigado nesse caso, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e é necessário obter dados a partir de seus seguidores que permitam avaliar o conteúdo e a dimensão das publicações de ex-presidente em relação a fatos ocorridos em dia 8 de janeiro. Ou seja, ele fez um vídeo que eles dizem ser um ultra bitter, super crime. No Brasil, eles não consideram um grande crime mais o cara com dinheiro na cueca. Esse já está no governo. Eles não consideram o cara que estava preso a 500 dias presos. Isso não é problema. O problema agora é alguém que deu uma opinião diferente a deles. Isso que é crime no Brasil hoje, infelizmente. Carlos Federico continuou. Os seguidores do ex-presidente não estão sendo investigados, sequer expostos, mas se impõem dimensionar o impacto das publicações repetitivo ao alcance. Jamais iriam investigar milhões de pessoas. Seria até impossível fazê-lo. O subprocurador-geral da República ressaltou que investigar seguidores de Bolsonaro apenas por acompanhá-lo nas redes sociais não faria sentido. Entre os seguidores do presidente da República ou ex-presidente, não estão apenas os admiradores ou aficionados. Pessoas também que o seguem por curiosidades, informações, motivação profissional, acadêmico ou interesses diversos. Ok, o Fábio estava certo. Mais uma vez, se você assistiu a nossa live de manhã, você ficou, respirou fundo e entendeu que existem os profetas do caos, existem as pessoas que tocam terror e existem as pessoas que fazem uma análise e procuram a realidade para mostrar para você. Se você assiste meu canal todo dia, seis da manhã, é onde nós começamos com o pé direito. Começamos com o pé direito, queremos a verdade, seja ela qual for. E nunca vamos querer botar terrorismo em cima de você ou profetizar o caos. Isso nunca será a nossa intenção. Então vamos lá agora à questão do impeachment do Barroso. Vamos lá à questão do impeachment do Barroso. O que está acontecendo? Vamos lá. Nós temos até um vídeo que a gente pode botar aqui rapidinho para você dar uma olhada no que foi falado aqui sobre a questão do Barroso. A gente conseguiu abrir aqui? Pronto. Abrimos, vamos lá. Vamos ver esse pedaço desse vídeo aqui e logo a gente lê essa matéria. Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Se você assistiu esse vídeo todo, coloca ali, eu já assisti. Se você não assistiu esse vídeo ainda, coloca não. Porque aí eu posso fazer uma matéria, a gente pode fazer uma análise de toda a fala desse vídeo. Esse vídeo foi muito interessante, é um vídeo muito importante. Eu gostaria que todos vocês entendessem e assistissem o vídeo todo. Vou traçar um trechinho dele. Vamos lá. Luiz Roberto Barroso, olhando para o senhor, onde o senhor estiver, o senhor perdeu as condições de ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Perdeu. Não foi ele só, não. Vários deles. A decência, a decência indica que o senhor deveria se recolher e não tentar assumir essa posição. Mas a sua vaidade e de tantos outros seus companheiros aí do Supremo, não lhe permite isso. Não lhe permite isso. Então cabe a quem? Cabe a todos nós fazer o quê? Perder o medo. Onde já se viu uma nação generosa do que pode acontecer? Eu abri aqui o celular, porque ontem eu falei com uma juíza do Estado do Norte, eu não vou citar aqui, vou até cobrir o nome da colega, e ela, eu citei que viria aqui a essa reunião, e ela disse o seguinte, eu vou só ler aqui a mensagem dela. Ela falou assim, mostre, ô Jesus, seu novamente, mas eu vou achar. Só um minuto e eu já vou encerrar, não vou me demorar, porque eu fui convidado pelo deputado Marcel lá para a sessão da Câmara e eu vou ter um tempo expressivo lá. Ela disse o seguinte, Vocês assistiram o vídeo todo do Desembargador? O nome dele é Desembargador Sebastião Coelho. Quem assistiu todo, fala para a gente, porque aí eu preciso, se você não assistiu, eu preciso fazer um vídeo analisando toda a fala dele, que é muito importante a gente assistir. Mostre a nossa indignação. E continuou, numa outra frase, está aqui. Tenho vergonha de falar que sou juíza. O que essa juíza está falando, pena que eu não pedi sua autorização para dar o crédito, é o que pensa a maioria, professor, a maioria esmagadora dos juízes e juízas do Brasil. O juiz hoje tem vergonha do Supremo Tribunal Federal. Só não pode falar, porque se falar, recebe um processo administrativo no Conselho da Ação de Justiça. Então você viu o que é que ele falou, que realmente, depois eu tenho o vídeo todo, e a gente mostra para você, faz uma análise, que eu estou vendo que tem muita gente aqui que ainda não assistiu. É importante que a gente fique por dentro de tudo. Então, vamos lá o que acontece. Então, você vê, no caso dele, o nome dele, aqui mais uma vez, eu tenho o nome dele escrito aqui, deixa eu ver o nome dele aqui mais uma vez, que eu falei para você. Aqui está o nome dele. Desembargador Sebastião Coelho. Então, foi muito importante a fala dele, porque mostra coragem, mostra o que a gente tem falando aqui. Nós temos que ter coragem. Nós não podemos estar com medos. Nós não podemos viver numa medocracia. Nós temos que viver numa... Negócio de medocracia, a gente tem que rasgar o medo da democracia e vivermos uma democracia de verdade. E, para isso, precisamos você saudável, você tendo conhecimento da causa, você sendo forte. Precisamos de você ser assim. Então, por exemplo, quem é que está aqui? Você é a favor um impeachment do Barroso. Porque o Barroso... Eu estava conversando hoje pela manhã, nossa live das seis da manhã, que é um dos vídeos mais importantes que a gente faz todo dia, porque levanta a sua moral, mostra a verdade. O que acontece? É que pessoas dizendo que... Ah, não, é uma armadilha da esquerda. Não é armadilha de esquerda. Nós temos que ter princípios. Se o Barroso comete erros como esse e confessa, confessa, em um lugar partidário, ele precisa sofrer o impeachment. Infelizmente, é muito difícil de acreditar que no Brasil uma pessoa seja impeachmada como ele. Vai ser muito difícil. Eu não acredito que o impeachment vai acontecer. Mas nós vamos torcer que sim. Nós vamos enviar e-mails para os nossos senadores para que isso aconteça. Mas eu sei que é difícil. Mas só do fato de estar tendo essa discussão e no dia de amanhã vai ser protocolado o pedido de impeachment, já é um grande passo para a nossa vitória. Já é um passo. Então nós precisamos entender isso. Vamos lá. Vamos lá, porque logo a gente vai falar do Poio Carvajal. Oposição apresentará pedido de impeachment contra Barroso na quarta. Políticos dizem que ministro do STF cometeu crime de responsabilidade ao falar que Brasil derrotou o bolsonarismo. Políticos de oposição vão apresentar na quarta-feira um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Roberto Carlos Barroso, por crime de responsabilidade. Barroso foi alvo de um protesto em Ovento da UNE, União Nacional de Estudantes, na quarta-feira, dia 12. Na ocasião, ele disse a seguinte frase, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Então, isso aqui foi simplesmente o Barroso confessando. Como o próprio, várias pessoas questionam, nós quem? Nós quem? Nós STF? Nós TSE? Nós petistas? Nós quem? Quem foi o nós que derrotamos o bolsonarismo? Então, veio o Dino à sua proteção, veio ele à sua proteção, dizendo que foi mal interpretado. Como assim mal interpretado? Primeiro, ele disse que se referia aos votos. Depois, ele mudou e disse que se referia aos extremistas. Ou seja, mesmo em sua resposta, porque não houve uma retaliação, o que houve é o Barroso, em outras palavras, ele disse que o povo brasileiro é burro e não sabe interpretar o que ele disse. Então, vocês são burros, entenderam o que eu disse errado. O que eu quis dizer era voto. Ups, não voto. Desculpa, vocês entenderam errado de novo. O que eu quis dizer era o extremismo. Ok, daqui a pouco ele muda mais uma vez de opinião. Então, eu sou totalmente pró-impeachment, porque o impeachment de um juiz colocaria todos os outros no eixo. Mesmo que não haja um impeachment, que haja algum tipo de... que venha a ser castigado com algum tipo de... é uma coisa disciplinar, né? Que ele venha a ser castigado. Algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Entendeu? Porque o que ele falou é muito grave e, na verdade, confirma muitos dos questionamentos que nós temos. Então, vamos aqui à matéria principal do nosso vídeo de agora, que é o caso do Poio Carvajal. Se você não sabe ainda nada do Poio Carvajal, eu fiz um dossiê de 27, 30 minutos para explicar tudo o que aconteceu. Se você não assistiu ainda, assista o nosso vídeo Caçação do PT e Lula, dossiê Poio Carvajal. Um dos vídeos mais importantes que você precisa assistir aqui no nosso canal, tá bom? Assista lá, que você vai entender tudo. Porque muitos de vocês, talvez, nunca ou nem vão ouvir falar do Poio Carvajal. Está chegando agora no nosso canal, assista o vídeo de ontem, que é o dossiê do Poio Carvajal, e você vai entender. Porque a gente vem pesquisando sobre isso há anos. Tem uns 10 anos que a gente fala de todas as questões da Venezuela, Maduro, Chávez, Poio Carvajal e companhia. Vamos lá. Justiça da Espanha ordena extradição imediata aos Estados Unidos de Hugo, el Poio Carvajal, o braço direito de Hugo Chávez. O ex-militar chavista já afirmou que a Venezuela financiou Lula e outros políticos brasileiros de esquerda. Eu explico lá no nosso vídeo sobre o dossiê do Poio Carvajal, que a lei brasileira diz bem simples, que qualquer partido que recebeu dinheiro do exterior, ou ainda recebe dinheiro do exterior, será cassado. E todos os deputados, senadores, presidente, serão cassados. Ou seja, se for confirmado, se for provado, tem muitos se, né? Se o Poio Carvajal chegar nos Estados Unidos, que agora tudo indica que sim, porque ele está na mão da Interpol, e falou, manda esse cara para os Estados Unidos imediatamente. Acredito que hoje ou amanhã ele chegue nos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele vai ter a escolha. Ou ficar preso para sempre, ou uma delação premiada. Só que os Estados Unidos não estão muito preocupados com o Lula. Apesar que o Biden já se distanciou do Lula. Mês que vem, dizem aí que o Lula vai se encontrar com o Putin. Então eu acredito que pode ser uma carta na manga que o Biden possa guardar contra o Lula. Ou seja, há interesse de saber se Lula realmente está envolvido em tudo isso. Não necessariamente para que o Biden use imediatamente, mas para que o Biden guarde como uma carta, como um joker. Por quê? Porque se realmente o Lula for vulgar, quer dizer, o Lula for por tudo ou nada, o Lula realmente abraçar o Putin mês que vem, então ele tem aqui provas incontestáveis do que o Lula fez. Então, de um lado você pensa, poxa, para que o Biden vai querer investigar o Lula? O Biden é globalista, o Lula é comunista. O Biden apoia a Ucrânia, Lula apoia a Rússia. Biden está com a União Europeia, Lula está com o BRICS. Nós temos de entender as diferenças. Precisa assistir mais os meus canais, os meus vídeos para assistir o que a gente está falando. Então, existe. Porque muitas pessoas falam, mas Fábio, não tem nenhum interesse. Tem sim. Tem sim. O Biden já foi falado aqui nos Estados Unidos várias vezes que o Lula virou as costas para o Ocidente. Que Lula é o Putin do Brasil. O Lula é um amigo falso do Ocidente. Tudo isso já foi falado com a gente. Então, vamos abrir a mente. Vamos lá. Nesta terça-feira, a justiça espanhola pediu a Interpol que realizasse imediatamente a extradição para os Estados Unidos, o ex-chefe da inteligência militar venezuelano, Hugo El Pollo Carvajal. Todos os recursos para evitar a extradição se esgotaram. Em 2020, os Estados Unidos acusaram Carvajal que foi o braço direito do ditador Hugo Chávez no Exército da Venezuela de tráfico de drogas. Na mesma ação, mais dez outros dirigentes da ditadura socialista da Venezuela, incluindo o Nicolás Maduro, foram acusados pelos mesmos crimes. Nessa época, Carvajal morava em Madrid, na Espanha. Em setembro de 2021, a polícia da Espanha prendeu El Pollo. E, desde então, o criminoso está preso em uma penitenciária perto de Madrid. El Pollo nega que tenha se envolvido em tráfico de drogas para os Estados Unidos. Desde que a ordem da prisão foi emitida em Madrid, em abril de 2019, Hugo El Pollo Carvajal ficou foragido por mais de 20 meses. Em sua fuga, o general venezuelano passou por diversas cirurgias estéticas. usava bigodes e perucas postiças e mudava de endereço a cada três meses. De acordo com a polícia espanhola, que o prendeu em setembro de 2021, o ex-militar chavista já afirmou que a Venezuela financiou Lula e outros políticos brasileiros de esquerda. O Pollo Carvajal, como você sabe, ele foi preso, escapou, depois foi preso de novo. Por três vezes, eles estavam para ser extraditados para os Estados Unidos e houve uma falcatrua para mudar tudo para que ele não fosse extraditado. Mas agora, notícia quente, ele, agora a Interpol, tem a custódia do Pollo Carvajal. A Interpol vai ter de, com segurança, muita segurança, colocar o Pollo Carvajal em um avião e trazê-lo para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, nós já temos o Alex Saab, eu expliquei para você no nosso dossiê do Pollo Carvajal. O Alex Saab, ele já está falando toda a verdade, já tem muita coisa acontecendo. Nós temos ex-presidente de Honduras preso, irmão do ex-presidente de Honduras preso, porque isso tudo é um narco-estado. O Maduro é procurado. E o que a inteligência americana quer? Essas pessoas, como o Pollo Carvajal, que era braço direito de inteligência e contra-inteligência, o que eles querem é que esse cara é um arquivo vivo. Eles querem a inteligência. Esse cara perdeu tudo. Tudo o que ele tem é o conhecimento de como as coisas funcionavam. Transportação de dinheiro em malas, como que as drogas eram chegadas até os Estados Unidos, quem as mandavam, da onde saíam. Ele sabe tudo. E os Estados Unidos quer isso. O valor desse cara é o que ele sabe. Então, ele vai ter que soltar pouco a pouco, ele vai ter que soltar pouco a pouco para que ele traga interesse aos Estados Unidos em fazer uma delação premiada, aonde ele poderá até ser solto e ser aí naquele esteja na custódia da Polícia Federal para sempre, seja aquele cara que muda em sua identidade, mude o seu nome, mude tudo e ele viva em liberdade, mas que outras pessoas grandes, os peixes grandes, terão de ser presos. Será se Lula é um peixe grande? Será que a Kirchner é um preso grande? Lembrando a você que a Procuradoria Geral dos Estados Unidos já acusava lá atrás a Kirchner de receber dinheiro da Venezuela para a sua campanha. Mas eles não tinham em mãos alguém como Poiu Carvajal para trazer provas e falar Poiu Carvajal me diz uma coisa aqui. Foi pego na Argentina uma mala com 800 mil dólares. Nós acreditamos e temos os pilotos, tinha um piloto preso nos Estados Unidos que já confessou que ele carregava isso para a Argentina. O avião saía de Caracas em um avião estatal argentino. Ou seja, tudo foi programado para ela receber o dinheiro. Nós sabemos de tudo isso. A gente quer saber se você tem provas e esse dinheiro você participou disso. Você sabe como isso aconteceu. Ou seja, tem muita coisa pessoal a acontecer. Agora, nós não estamos dizendo aqui para você que você tem que é aquela coisa. Você não pode ser 8 nem 80. Você não pode ser aquele cara que fala nada vai acontecer, não vai acontecer nada. O cara que já desistiu do Brasil. Está cheio de infiltrados que entram aqui nos vídeos ou os caras que já desistiram no Brasil. Pessoal, não dê ouvido a esses. Agora, você também não pode ser o 80. Que agora vai ser preso, acabou tudo, o problema acabou. Não é assim. Vamos ter o pé no chão. Tudo que a gente fala para você é verdade, mas tudo tem um processo. É um processo em julgado. Mesmo se o Paul e o Carvajal confessar que sim, o Lula, ele já falou que o Lula participou. Mesmo que ele tenha provas, tudo terá de ser julgado e até o processo. Todo o processo vai ter que ser colocado. Então, por exemplo, a nossa Constituição, deixa eu ler aqui essa parte da Constituição que ela fala rapidinho sobre isso. Aqui, aqui ela fala assim, o Tribunal Superior Eleitoral após trânsito em julgado de decisão, ou seja, trânsito em julgado, tem que terminar após trânsito em julgado, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado, tem que ficar provado, ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedências estrangeiras. Então, se eu ponho o Caravajal provar, aí você vai ter que ser julgado, trânsito em julgado, terminou, perfeito, aí continua, chegou até o final, o que está ali até o final? Que tenha que ser provado, pronto, aí acontece alguma coisa, entendeu? Então essa é a jogada, essa é a visão, vamos ter pé no chão, vamos ser coerentes, vamos entender que não podemos ser oito nem oitenta, vamos entender que sim é possível, mas muitas coisas têm que acontecer. E se isso tudo acontecer, isso é possível. Se isso não acontecer, não existe essa possibilidade, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida e não esqueça, seis da manhã, começando com o pé direito. Quer começar o dia com o pé direito? Seis da manhã esteja junto conosco. Tchau, tchau. E se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, ali embaixo está ali, o grupo de WhatsApp, está bombando o nosso grupo, é um pessoal seleto, é um grupo totalmente guardado, não aceitamos fake news, não aceitamos conversa mole, é um grupo que a gente está focado ali em abençoar o nosso Brasil. Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Vejo vocês assim.